Você tá rodando por aí a procura de um seminovo bacana, revisado, com garantia de procedência, com tudo em cima pra você fechar um bom negócio? Então venha pra Lelac aqui da Marechal, porque olha, as ofertas estão imperdíveis. Uma infraestrutura, como você tá vendo, de concessionária mesmo. Sei que você vai adorar. Capricha nos preços porque nós vamos arrebentar de vender essa semana, hein, Figueiredo? Com toda certeza, são várias ofertas. Começamos por um 307 1.6 2011, de R$ 46,900 por apenas R$ 43,500. Carro tem ainda banco de couro. Muito bom, agora é hora de 30. E 30 2010, 2.0, super completo, de R$ 46,900 por apenas R$ 43,500. Arrebentando nas promoções, agora tem Logan pra você. Logan Privilégio 2008, entrada, uma pequena entrada, mas 48 vezes de R$ 4,65. R$ 4,65 na parcela, tá dado pra você esse carro, agora R$ 207 pra fechar. Esse é um X-Line 2010, duas portas, uma pequena entrada, mas 60 vezes de R$ 4,30. Tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio aqui na Marechal Floriano Peixoto. Número 3961. E o telefone é de vocês? Ligue pra cá, 3330-2500. Parcelinha pequenininha com carros de qualidade, é Lelac. Vem pra cá.